Música Vamos pegar o Paraná, gente! Paraná, 36 e hoje, 32, hein? Bora, Paraná! Paraná! 32 quanto 36, hein, gente? Paraná, 36, hein, gente? Paraná, 36, hein, gente? Quase 60 por hora, deu a coroa 32,10, gente! Anda pra caralho, né? Só falta a perna! Quase 60 por hora! Vamos lá. Vamos lá.